A minha interface de áudio, ela é uma Behringer Uforia, 4 entradas, 4 saídas, né? 404 HD. E segundo o manual dela, ela possui 4 saídas de áudio P10, TRS, ok, no caso dela são balanceadas ali. Beleza. Eu uso duas saídas para o VS estéreo e uma saída para o clique. Você pega, por exemplo, um i2, entrega o estéreo do VS ali, e o 3, por exemplo, você faz o clique. Ainda podia usar o 4 para fazer a voz guia separado. Posso usar um tipo de direct box dupla, com dois canais para o VS e outras simples para o clique. Beleza, você está no caminho certo também. Pensa que o tecladista, com 1, 2, 3, 4 teclados, jogou tudo ali na sua DAW de performance no seu computador. Você concentrou esses controladores ali e tal, tal, tal. Pegou, né? Isso ainda somou com o VS no computador e jogou isso numa placa. Encare a saída dessa placa como a traseira do teclado. Pega todo esse pacote, põe dentro de uma caixa preta, inclusive a interface, e quando você olhar atrás da caixa preta, o que você tem? A saída da interface é como se fosse a saída do seu teclado. Uma vez que você encarou dessa forma, o raciocínio é o mesmo. Pegue ali as duas saídas que seriam o estéreo do seu VS, entrega para duas direct boxes iguais ou para uma dupla, e dela você joga no multicabo e chegou do outro lado, XLR, XLR na mesa. Encara mesmo, como o estéreo de um teclado, por exemplo, ou de um player. E a mesma coisa, você vai fazer com a 3, com a 4. Não tem problema aí se é direct box simples, se é dupla, né? Se você está usando duas simples ou uma dupla, ou uma dupla e mais uma simples, como você falou, aí não tem problema. Se elas forem de marcas iguais, modelos iguais, tem a mesma característica. Então você pode usar três simples iguaizinhos, ou sim usar uma dupla ali para você fazer o VS, e até essa outra simples para fazer só o clique, e uma outra simples para fazer só a voz guia. O recomendável é que o estéreo tenha duas iguais ou uma dupla, para você não ter problema de diferença de volume do lado esquerdo e do lado direito, beleza? Beleza?